Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador. Estamos hoje no município de Peruíbe, mais uma vez, no litoral sul do estado de São Paulo. E hoje eu vou mostrar para vocês a Passarela do Balsa, um lugar aqui bem sossegado. Agora na temporada estamos em janeiro, no verão, tem algumas pessoas acampando. Mas mesmo assim, o lugar é bem tranquilo mesmo. E a Passarela do Balsa é uma oportunidade bem interessante para a gente conhecer um pouquinho da fauna e da flora do manguezal. A Passarela do Balsa fica no bairro do Guaraú. A gente passou pela estrada, pela Rua do Telégrafo. Se você ainda não conhece essa história, aproveita para conhecer agora aqui no card. e depois da Rua do Telégrafo você vira à esquerda e desce e você já vai ver a placa Passarela do Balsa. Vamos entrar nela agora? Já estou na Passarela do Balsa. E aqui, como vocês podem perceber, a paisagem é bem interessante, principalmente para a gente valorizar os manguezais. Os manguezais daqui de Peruíbe, que eles estão muito bem preservados ainda, felizmente. Afinal de contas, a gente tem aqui do nosso lado a Jureia. Já estamos bem perto de uma área de proteção ambiental. Uma coisa que eu percebo nos programas de aventura, nos documentários, até mesmo em material didático, é que não dão muito valor para o manguezal. O manguezal é meio que esquecido, meio que deixado de campo, meio que deixado de escanteio. Mas a gente tem que se lembrar que o manguezal é fundamental, porque são animais grandes que saem do alto mar e vêm buscar refúgios nessas áreas aqui para conseguir se reproduzir. Então a gente tem uma fauna e uma flora muito interessantes. Só que essa não é minha área de domínio, então não vou me aprofundar muito sobre isso. Agora, o que eu posso dizer é que é um dos relevos favoritos meus. Eu acho que se eu me largasse naqueles programas lá, largados e pelados, esses lugares, eu preferiria estar aqui. Seria talvez o lugar que eu conseguisse ficar melhor, digamos assim, se eu não morrer, né? Porque eu não sou um sobrevivencialista. Mas essa passarela do Balsa aqui, ela nos traz uma experiência de passar sobre o manguezal. E agora, atravessando ela, a gente vai sair na praia, na praia do Guaraú, que tem um quilômetro e 600 metros de praia. E boa parte desse trecho está preservado, inclusive com o Jundu, que é uma vegetação em extinção no litoral brasileiro. Para você que não está acostumado a vir para essa região aqui, para a região de mangue ou de Jundu, esteja preparado para ser atacado por mosquitos. Os meus pés, eu já estou acostumado, eles estão queimando de mosquito pólvora. Isso porque, eles, você quase não vê eles, eles são pequenos pontinhos pretos e quando você passa a mão, eles se esfarelam feito pó, parecendo pólvora mesmo. E pólvora porque queima, queima e queima bastante, eles picam e não é fácil. Mas de qualquer maneira, a gente vai concluindo aqui essa caminhada, para a gente sair na praia. E da praia, a intenção é encontrar o jacaré, aquele mesmo do caiaque. E também, vamos andando até a ponta ali do Guaraú, que eu vou ver se eu consigo pegar uma prancha de stand-up e a gente vem aqui para baixo da passarela do Balsa. Olha que paisagem espetacular e como eu falei, mesmo na temporada, olha que lugar mais sossegado, né? Estou aqui de boa, segunda-feira, caminhando aqui no meio do mangue. Tem vida melhor do que essa? Viu só que legal? A saída na praia do Guaraú, aqui pela passarela do Balsa. Agora eu preciso encontrar onde que fica o jacaré, onde que o jacaré está. Já vi lá as bandeiras do pirata, lá ele mesmo. Vamos até lá dar uma chegada, dar uma cumprimentada no jacaré. O jacaré foi construir o nosso caiaque aí, que já aparece há um bom tempo aí no canal. Infelizmente o jacaré não está aí, não está aí na barraca dele de barco. Ele está fazendo a travessia para a Ilha do Farol, né? Uma outra aventura que você já conferiu aqui. Então vamos caminhando lá até o aluguel dos caiaques e da prancha. Vamos ver se eu consigo uma prancha de stand-up e até a passarela do Balsa agora para filmá-la por baixo. Vamos lá. Tchau, tchau. Beleza, apesar de, como eu falei, estar no mangue, não estou na minha zona de conforto, porque eu não sou bom com stand-up, eu não tenho tanta prática quanto no caiaque, mas eu estou em um desempenho bem pior do que se eu estivesse com o meu caiaque, mas é uma experiência nova, né? E o legal do stand-up é poder ir em pé, curtindo o visual, daqui de cima inclusive eu consigo ver os peixes passando, é um visual bem interessante o stand-up. Preciso praticar mais, né? Olha a passarela do balsa lá de fundo, não é longe, tá vendo? É fácil, vem aqui de remo. Então tá ali, vamos chegar mais pertinho da passarela, que a gente vai ficar bem embaixo dela. Agora é o momento coaching agora. Há pouco eu falei lá atrás que essa não era a minha zona de conforto, mas isso serve como uma lição para a sua vida também. Ao invés da gente reclamar do que seriam as condições ideais que nos faltam naquele momento, tentar tirar o melhor proveito daquilo que a gente tem na hora, né? Então, nesse caso aqui eu tenho essa prancha de stand-up, experiência zero, mas eu vim curtindo o meu barato bem devagarinho. Tá aí, chegamos a passar ela do balsa, agora eu quero pegar ela bem de baixo, mas essa hora infelizmente a gente não vai conseguir ver os caranguejos, os caranguejos usá. Mas eu vou deixar aí um monte de link de vídeo para vocês verem outras imagens que eu já consegui fazer desses animais. Olha que zica que deu. Tava terminando de fazer o momento coaching, o meu celular Caterpillar escapou do meu bolso e caiu na água. Não tô conseguindo achar ele de jeito nenhum. Ele ainda tá funcionando, ele aguenta um tempinho embaixo da água, mas não vai aguentar por muito tempo, a vedação dele já não tava muito boa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar o stand-up, eu tenho que voltar pela passarela do balsa, a minha esperança é conseguir ver lá de cima, mas já não achei na hora, já era. Eu não vou ficar me lamentando pelo celular, porque eu sempre soube dos riscos. A chata é que aquele celular era caro pra cacete, né? Era dois contos e meio aquele celular, ó. Acho que eu nem vou pegar outro, nem vou pegar outro, muito resistente, mas ele já tava bem obsoleto e não tinha atualização no Android, né? O meu irmão que mexe com isso sempre disse isso pra mim. Mas vamos ver, vamos ver quais são as opções aí. Aliás, deixa nos comentários aí quais são as opções de celular bom e forte pra esse tipo de atividade que a gente faz aqui. Deixa aí nos comentários, beleza, pessoal? Vou entregar o stand-up agora. Fica aí algumas imagens do... Aqui do Guaraú, da passarela do balsa. Voltando pra casa mais pobre, depois de perder o Caterpillar S60, mas pelo menos as filmagens principais estão aqui na câmera, na Sony S100, que também já tá bem velhinha de guerra. E aí eu vou pensar se eu vou descolar outro Caterpillar ou se eu compro um celular com uma câmera mais poderosa pra fazer filmagens mais... Com uma qualidade melhor ainda, aproveitar isso. Então tô nesse dilema. Ou um celular com uma câmera muito boa, ou então um celular bem resistente pra esse tipo de atividade, você pode ajudar aí no Apoia-se. Dá uma olhadinha lá na campanha do Apoia-se. Olha o prejuízo aí. O pouquinho de dinheiro que eu consegui arrecadar na série Costa dos Fortes foi embora. Acho que eu arrecadei 300 reais na série Costa dos Fortes. Mas faz parte. Vamos que vamos. Vou tentar fazer mais uma busca. Vou guardar essa câmera que eu tô falando agora no carro. E vou entrar lá no Mung e tentar fazer mais uma busca. Vai que eu dê sorte. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.